A próxima semana, qual é a música? Peraí, 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 o que é isso? A senhora vem pra cá, o programa já acabou, a senhora é irmã, e por isso já pode chegar no palco, já pode ficar... Ah, não dá, Roque, assim não dá, Roque, acabou, a bagunça não dá mais, Roque, não dá, eu peço a conta, Roque, eu peço a conta, não dá mais, não dá, não, a vara briga com os vizinhos, Roque, e vai fora, você deixa a senhora invadir o palco, eu não quero mais, entrega o microfone, pronto. Tá apresa aqui, já te ajuda, seu filho Levanta, levanta, levanta Tá tudo saído Roque, a invasão do palco, tá bem, a invasão do palco, de jeito não dá, peça minha demissão Isto é incrível